Jesus não olha e fala assim, não, esse aí está endemoniado, não, não, isso aí é outro problema, vai embora. Não, não, ele curou a todos, porque ele é bom. 1 Pedro 2, de 22 a 24, diz que ele, Jesus, não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca, pois ele, quando insultado, não revidava com insultos, quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós mortos para os pecados, vivamos para a justiça, pelas feridas dele, vocês foram sarados. Aleluia. Alguém pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus por causa disso? Aleluia. Décimo ponto, décimo ponto de onde a gente precisa basear nossa oração, nossa confissão de fé, nunca mais, vamos juntos, nunca mais me deixarei dominar pela preocupação ou frustração, porque eu posso lançar sobre Jesus toda a minha ansiedade e preocupação, confiando que ele mesmo suprirá todas as minhas necessidades.